Bora falar de moda e estilo agora? Já roda a vinheta aí pra mim. E olha quem tá aqui pra conversar com a gente nessa manhã de quarta-feira, Roberta, maravilhosa! Bom dia! Você vê que a turma não fala de outra coisa, só se fala de São João agora, né, Roberta? É uma época, não é pronta. Ave Maria, expectativa grande, não é não? Bom dia, gente! Você vai antecipar pra gente um pouquinho dessas tendências. A mulher é a senhora fechosa, viu? Olha só! Olhe pra ela, minha gente! Já disponível em todas as lojas, viu, Bruna? É, ó, tudo e vem com tudo, você sabe disso, né? Vem mesmo! E essa blusinha de telinha, super versátil, né? Que você usa assim como Roberta tá, você aí pra uma festa à noite, né? Isso, olha, e essa blusa já vem com esse top. Ah, já vem junto! Já vem com top, já é junto! Ah, já vem completo! Você pode fazer assim feito, eu fiz também uma sobreposição, né, Roberta? Ficou linda, viu? Você gostou? Ó, esse de Bruna é um macacão e ela botou a blusinha de onça. Botei até linha também aqui, né? Eu bastaria pra ser onça também. Agora me fale, tem a Roberta Moda já esse look aí? Já tudo disponível, viu, gente? Esse aqui tem preto, branco e azul. Eba! E vamos falar do short? O short. Esse short fake. Fique. Ó, comprimento maravilhoso. Você ama, né? Amo, amo. Normalmente gosto aqui, pra vir por mulher demais, eu gosto assim, viu, Roberta? Delícia, né? Lindo. E esse shortinho tem preto, marrom e cinza. Amo. PMG, viu? Tá, tá certo, combinado. E vamos falar de uma coisa que, com certeza, o de São João vai brilho. Você já sabe, né? Brilho vai ser, vai vir com tudo. Vai mesmo, viu, Roberta? Pode investir em brilho. Tem que apostar, né, não? Tem que apostar no brilho, porque vai vir com tudo aqui no nosso São João. Muitas festas, Campina, Bananeira, né? Aqui em João Pessoa, Santa Rita, tudo tem, é muita festa, né? Então, pede roupa nova, né? Vamos, tu quer mostrar esse? Eu chamo Rebeca. Vamos chamar Rebeca? Vamos, que ela tá maravilhosa. Vem pra cá, minha gente, que belíssima. Bom dia, maravilhosa. Seja bem-vinda. Minha gente, aqui, o que o Roberto falou, o pretinho, nada básico, né? Nada básico, né, Rebeca? Cheio de estilo. E eu já vim aqui, ó, na Vibe São João 100%, né? Coloquei aqui uma bota pra vocês se inspirarem. Lindo, que vestido belo. Maravilhoso. Ombreiras, né? Ombreiras e que nem Roberta falou, né? O brilho tá vindo com tudo, pedraria tá vindo com tudo, transparência. Então, é uma peça que tá vindo cheia de tendentes e Roberta Moda sempre trazendo tudo que tá em alta, né? E mostra essa manga aí, Rebeca. Toda trabalhada, né? Olha a gente, fica tipo uma louvinha, não é? É, que tá super em alta. E assim, pra essa temperatura mais friozinha, assim, fica perfeito, né? Nossa, lindo. Colocou uma jaqueta, tá prontíssima, né, Roberta? Prontíssima. Azul. Tem lá em Roberta Moda. Tem, com certeza. Bruna, olha que riqueza. Não. Olha a jaqueta. Essa peça é uma joia, viu? Isso aqui é um vestido, viu? Essa é a minha gente. Vou colocar aqui por cima só pra as meninas verem. Ó, riquíssima, né, não? Gente do céu, que coisa linda. Isso aí você coloca uma peça preta, joga ele por cima, uma bota e aí é só forró. Esse aqui é um investimento pra você ter, assim, no guarda-roupa, que você usa agora nas festas. É verdade. E um evento, um aniversário, né, Roberta? Um evento, fica lindo. Você pode deixar ela toda fechadinha. Gente, que perfeição, Roberta. E esse vestido aí? Não pode faltar, né? Tomara que caia lindo, né, Roberta? Tomara que caia, que vem com tudo, viu, Bruna? E muito chique. Muito chique. E essa pegada do couro fech, né? Vamos ressaltar essa curadoria, né, Bruna? Roberta Arrasa, viu? Gente do céu. Que é trazer, minha gente, tudo que tá em alta é só Roberta pra vocês, viu? A gente tá em paio ainda. É, Roberta já antecipando tudo, né? Já, já vamos embora, viu? E aí você se organiza, consegue montar seus looks direitinho, de acordo com aquilo que Inclusive, é o melhor momento de garantir, né, as peças. É agora, né, Roberta? Com certeza. Tem muita gente que já faz as compras, Bruna, já vai fazendo as compras. Porque é muitas peças. É, exatamente. E você sabe que o povo não gosta de repetir look, né? Ah, ainda não pode, né? Aí já vai fazendo os looks, já. Ah, isso aqui é pra mim, pra Campina. Ah, isso aqui é pra mim, pra Bananina. Assim já começa a usar, né, Nenã? Já monta tudo. Tem mais brilho aí que eu tô vendo. Ó, essa aqui, Bruna. Isso aqui. Já mostra. Pode olhar no Instagram de Roberta Moda, JP, que vocês vão ver. Que a menina já fez foto com essa saia. Aí, Bruna, estão usando muito essa Max Blusa. Tá. Que você coloca com brilho, né? Bota em sacadinha e fica super chique. Olha o look bem estiloso, né? Bem high-low. Uma peça mais trabalhada e uma peça mais básica, né? Aquele truque de estilo. O truque, né? Você bota brilho, joga a Max Blusa. Já fica chique. Rebeca aí que vai me dizer, se a pessoa quiser, ao invés de usar assim, que é normalmente a gente usa assim, né? A camisa por dentro da saia. Se quiser deixar só o brilhinho ali aparecendo, fica legal também. Fica super estiloso. Vai aí da criatividade, né? Uma bota assim como Rebeca tá. Coloca o cinto também, uma correntinha na cintura. E essa Max Blusa, viu, Rebeca? Essa Max Blusa tem várias cores. Preta, branca. Perfeito. É porque não dava pra trazer tudo, né, Bruna? Qualquer dia eu vou trazer a loja. Ah, não é, Mari? Aqui é só um spoiler do que tem, né? É um spoilerzinho do que tem, olha, sua cara. Isso aqui é sua, você ainda não viu, né, Negra? Não vi, não vi, não vi. Ainda não, foi semana passada essa notinha, não. Que linda, né, Linda? Que demais, viu? Xadrez é um clássico, né? Xadrez chique. É a cara agora do Outro Inverno, né, do São João, mas a gente usa sempre, né? E esse xadrez aqui é um xadrez chique, o xadrez que você tem ele com marrom e tem ele preto com branco. Esse cinto vem junto, né? Já vem junto da calça, Bruna. E que tá lindo demais. Já vem junto, né? Fiquei passada. E olha a composição, né, meninas? Com a parte de cima, golinha alta. Olha a coisa ali. Que tem um croppedzinho, né, Roberta? É, um croppedzinho que lá em Roberta Modas tem várias cores. Precinho maravilhoso. Ó. Gente, olha, já dá pra fazer o combo aí. Olha, são sucesso. E é legal assim, porque Roberta trouxe roupas que você consegue desmembrar, né? Ela trouxe looks completos, mas roupas que você consegue aí, eu colocar a saia com o cropped, se for você pegar um preto, por exemplo. Usar só o vestido, mas dá pra usar o vestido também com o casaco. Eu peguei o casaco pra mim. Era a boa jaqueta. Eu peguei a jaqueta pra mim, minha filha. Meu Deus, gente, eu tô chocada com essa jaqueta. Olha isso. Olha o brilho. Eu acho que o pessoal de casa, tá vendo, não tá não? Tá refletindo aí pra vocês. Que pessoal, né? A beleza. Isso é você. Hum. Que essa jaqueta tem um top e tem um shopping. Também? Tem desse mesmo brilho que você pode fazer o conjunto, até porque não dava pra trazer, Bruna, mas lá em Roberta Modas, tem tudo, gente. Dê uma olhadinha no Instagram. A gente posta todo dia, todo dia tem postagem nova, viu? Arrasou. Tá aí o Instagram na novidade, né? Tem sempre novidade, né? Não, Rebeca? Tu já tá pronta pra festa. Eu já tô pronta, minha gente. Aqui, ó. Eu só vou pegar minha bolsa Felipe e vou embora. Eu tô tomando a jaqueta de Bruna, né? Vai, briga, né? Essa semana eu vou lá. Ela vai, ela vai. Me aguarde. Arroba a Roberta Modas, underline JP. E o Instagram de Rebeca maravilhosa também. Arroba a Rebeca Castro. Obrigada, Bruna. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Bruna. Amei as composições, as dicas. Um cheiro. Até a próxima. Muito bem. Gostei de ver. Você viu aí, né? Várias dicas especiais já pra você montar seu guarda-roupa, sua mala. Próximo festejo de juninos também.